Cada vez mais as pessoas têm sido vítimas de ações criminosas e que usam as redes mundiais, a rede mundial de computadores para tirar vantagens, causar prejuízos às vítimas. As mídias sociais são as ferramentas mais usadas pelos criminosos. Para se ter uma ideia, um levantamento feito por uma empresa de segurança cibernética, mais da metade da população já caiu em algum tipo de golpe. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Sessão marca os 71 anos da Igreja Quadrangular. Palácio Barriga Verde, sede da Alesc, completa cinquentenário. Doentes crônicos e deficientes poderão ser isentos em pedágios. E ainda, chuvas causam danos e municípios decretam situação de emergência. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Na noite de ontem, uma sessão especial marcou as mais de sete décadas da Igreja Quadrangular. Há 71 anos, surgia no Brasil a Igreja do Evangelho Quadrangular. A instituição religiosa iniciou em Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 1923. Portanto, prestes a completar o centenário de fundação em 2023. O presidente da Igreja Quadrangular em Santa Catarina, pastor Narciso Parisotto, foi um dos homenageados na sessão especial realizada na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 28 de novembro. Parisotto exerceu seis mandatos como deputado estadual. Uma festa que se comemora no país inteiro, porque 71 anos de uma igreja que veio para fazer o bem sem olhar aqui, num país, no momento certo, na hora certa, e crescendo de ponta a ponta, de canto a canto, em nosso estado, em nosso país. A sessão especial, aprovada pelos parlamentares da Assembleia, homenageou 61 lideranças da Igreja Quadrangular. O proponente foi o deputado Jair Mioto, que também é pastor. Ele destaca o trabalho espiritual e social prestado pela instituição em Santa Catarina. É uma igreja relevante, é uma igreja que é essencial, que tem feito um trabalho de recuperação das famílias, das pessoas com adicção às drogas, uma igreja que valoriza o ser humano, que procura resgatar as pessoas com maior vulnerabilidade social. Então, com muita alegria que hoje a Assembleia presta esta homenagem, aprovada por unanimidade aos pastores, aos líderes aqui em Santa Catarina, o pastor Narciso Parisotto é o presidente da igreja. No estado, a Igreja do Evangelho Quadrangular possui cerca de 60 mil fiéis praticantes e mais de 700 igrejas, além de contar com cerca de 3 mil pastores. Neste mês, começam as comemorações pelo cinquentenário do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na verdade, neste ano, o prédio completa 52 anos. A celebração foi adiada por dois anos por conta da pandemia. A partir de hoje, nós apresentamos uma série de três reportagens que relembram um pouco dessa história. 14 de dezembro de 1970. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina ganha uma nova sede. É inaugurado o Palácio Barriga Verde. Sou filha do Ivo Silveira. Na época de deputado, ele foi três vezes presidente dessa casa. Ele tem um sonho, que era construir um novo lugar para o poder legislativo. Ele estava muito mal instalado, com vários problemas. Nisto, ele foi eleito governador do estado de Santa Catarina. Logo que entrou, ele começou a ver se era possível realizar o seu sonho. Desde a criação da Assembleia Provincial, em 1834, o poder legislativo catarinense passou por diversas sedes, até ganhar um prédio próprio em 1910. O Palácio do Congresso do Estado, de arquitetura neoclássica, ficava bem no centro da cidade. Mas em 1956, o Palácio foi consumido por um incêndio e os deputados voltaram a se reunir em espaços improvisados. Por mais de dez anos, ficaram instalados no quartel da PM. A nossa atuação lá no prédio da Polícia Militar, nós éramos em sete deputados do MDB eleitos, em 1966. E o espaço de atuação era um gabinete para sete. Então, a expectativa, quando veio o projeto, um prédio moderno da época, era um dos grandes prédios de Florianópolis. Era uma obra gigantesca em Florianópolis. A Assembleia Legislativa foi construída na Prainha, onde antes era mar. A área de aterro foi adquirida por meio de uma lei de 1961 para a construção dos prédios do Parlamento e do Tribunal de Justiça e também de uma escola. O projeto é dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva e Alfredo Paisani. A construção teve início em 1966, sob responsabilidade do engenheiro Olavo Fontana Arantes. O presidente da casa, na época que ele começou a construir, do lançamento da pedra fundamental, era o deputado Lecian Eslovisky. E quando inaugurou, era um deputado de Joinville, Pedro Colim. Quando estava sendo construído, o lançamento da pedra fundamental, eu participei. E depois, na inauguração, também eu vi. Foi no final do governo do pai. Eu tive um problema, que foi a minha cassação. Em 1969, eu fui cassado pela ditadura, o mandato, e suspenso por 10 anos os direitos políticos. A ditadura, ela mantinha uma aparente democracia. Os parlamentos continuaram funcionando. As câmaras de vereadores fizeram restrições em algumas áreas. Cidades de fronteira não podiam ter eleição, mas era uma liberdade vigiada. O pai pegou uma época muito difícil para governar. E, como ele dizia, enquanto estão sendo cassados deputados, querendo fechar as assembleias, eu estou construindo em Santa Catarina um lugar para o poder legislativo legislar com seu conforto, com a sua confiança. E ele deixou para a família inteira vários livros desse. Ele deixou todos, esse aqui é todos os discursos dele. Então, aqui tem o discurso que ele fez na inauguração do poder legislativo, da Casa do Poder Legislativo. As lições do passado encontra-se-ão neste recinto com os ideais do presente. O espírito de renovação nele falará sem colidir com os princípios fundamentais da sociedade brasileira e eu virei ouvi-lo já então revestido da autoridade de povo. Ficou-me, senhores deputados, a certeza de que a lealdade e a coragem, a competência e o desvelo, a vigilância e a honra não desertarão tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ficou-me, senhores deputados, a certeza de que a lealdade e a coragem, a honra não desertarão tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. 25 de novembro, sexta-feira passada, foi a data alusiva à eliminação dessa prática em todo o mundo. São 16 dias de atividades mundo afora. Aqui na Alesc tem atividade também. Hoje, às sete e meia da noite, uma palestra sobre o tema no Parlamento Catarinense com a ex-promotora de Justiça de São Paulo, Gabriela Mansur. A seguir, chuvas em Santa Catarina causam prejuízos e um deslizamento deixa a ligação entre Paraná e Santa Catarina comprometida. De volta com o Jornal do Parlamento e vamos apresentar para você mais uma personalidade catarinense que dá nome a um dos principais espaços da Assembleia Legislativa. O plenário do Parlamento Catarinense recebeu o nome de Osni Regis. Conheça um pouco da história desse homem que deixou um legado em Santa Catarina. Osni de Medeiros Regis nasceu em Florianópolis em 1917. Foi professor, advogado e político e teve o nome imortalizado em um dos principais espaços de decisão da sociedade catarinense. Plenário deputado Osni Regis. Desde 1991, esse é o nome deste espaço da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, local onde são feitas as mais importantes votações do Estado. O nome de Osni Regis também está nesta biblioteca, aberta ao público e instalada no centro de Florianópolis, a capital catarinense. E é na biblioteca que encontramos Regina, Jorge, Isabel e Osni Eduardo, todos filhos de Osni Regis. São eles que cuidam do acervo com mais de 15 mil livros e guardam com carinho as memórias do pai político, trabalhador, amante da leitura e extremamente estudioso. Meu pai foi um intelectual extremamente estudioso, que mergulhava profundamente em todos os assuntos e trabalhos que ele faria, que ele fez. Ele se dedicou sempre a estudar para se posicionar com propriedade sobre o que ele fazia e o que ele dizia. Osni Regis nasceu, cresceu e estudou em Florianópolis. Fez o ginasial no Colégio Catarinense e o bacharelado na Faculdade de Direito de Santa Catarina. Foi na capital que começou a trabalhar como professor e advogado. Em 1942 se mudou para Lages e foi lá, em 1950, que a política entrou na vida dele e Osni Regis se elegeu prefeito pelo Partido Social Democrático. O pai se transformou em político e quando convidaram o meu pai, o meu pai foi o primeiro prefeito de Lages que não tinha o sobrenome Ramos. Foi pelo mesmo partido, o PSD, que Osni Regis se elegeu e reelegeu deputado estadual, exercendo mandatos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina entre 1955 e 1963. No final desse período, ocupou os cargos de secretário de Estado da Aviação e Obras Públicas e de secretário de Estado da Educação e Cultura, nomeado pelo então governador Celso Ramos. Até que uma nova mudança chegou para Osni Regis. Em 1962, ele foi eleito deputado federal por Santa Catarina, pelo PSD, e depois se reelegeu em 1967, dessa vez pela Aliança Renovadora Nacional, a Arena. Aí fomos morar em Brasília. Chegamos lá em 1963, terceiro adversário de Brasília, a gente estava lá. No retorno a Florianópolis, Osni Regis voltou a se dedicar a outras atividades que gostava, como advogado e como professor na Universidade Federal de Santa Catarina. A vida inteira foi para servir o próximo e fazer o bem em todos os sentidos. O homem íntegro que ele era, em todas as atividades que foram múltiplas, como político, como parlamentar, como professor, como advogado, como intelectual. Era um homem de bom coração, né? Um homem de bom coração. Isso era reconhecido por todas as pessoas. Uma pessoa de uma bondade, uma generosidade. Uma delicadeza no trato entre as pessoas. A partir de agora, um assunto bem importante. Segurança no mundo virtual. Um levantamento feito por uma empresa de segurança cibernética aponta que pelo menos 71 milhões de brasileiros sofreram algum ataque no ano passado. Diante de tantas brechas e da vulnerabilidade nos usuários que usam a internet, é que o Jornal do Parlamento estreia hoje um quadro especial com orientações e informações sobre essas situações. Acompanhe com o especialista em inteligência criminal Thiago de Miranda Coutinho. Você sabia que o Brasil é o segundo país que mais sofre ataques virtuais em toda a América Latina? De acordo com um levantamento feito pela empresa líder global em cibersegurança, somente no ano passado foram registrados 88,5 bilhões de tentativas de crimes virtuais no país. Um aumento de mais de 950% em relação a 2020. Isso porque o isolamento social imposto pela pandemia provocou um aumento no uso de internet e dos meios tecnológicos, sobretudo o celular. Se por um lado ficar conectado se tornou algo essencial, os criminosos passaram a se valer desse aumento para cometer crimes no ambiente virtual. E é preciso estar atento e desconfiar sempre, pois os bandidos se utilizam de diferentes modalidades para tentar te enganar e te induzir a cair a algum golpe. E olha que os prejuízos podem ser enormes. Só para você ter uma ideia, os analistas de inteligência do Estado observaram um aumento de 85% nos casos de estelionato durante a pandemia aqui em Santa Catarina, onde os golpes mais comuns são o de clonagem do WhatsApp, duplicação de perfil de WhatsApp, fraudes em compras pela internet e clonagem de cartão. Por isso, nas próximas semanas nós vamos trazer algumas dicas de segurança aqui na programação da TV All e como você pode se proteger desses golpes virtuais. Fique atento, eu aguardo você! Agora vamos falar das chuvas que atingem Santa Catarina desde o fim de semana. Em 72 horas, o recorde de chuva foi registrado em Schroeder, no nordeste de Santa Catarina, com 480 milímetros. Depois vem Joinville, com mais de 380 milímetros, e que já decretou situação de emergência. Na Serra Catarinense, Bom Jardim da Serra também superou os 380 milímetros no período. Ao todo, cinco municípios confirmaram decretos de situação de emergência. Sobre as estradas, a rodovia Serra Dona Francisca, no Planalto Norte, está interditada por segurança. Atenção também na Serra do Rio do Rastro e Serra do Corvo Branco. A ocorrência mais grave foi na ligação entre o Paraná e Santa Catarina. Um deslizamento em Guaratuba, na BR-376, ontem, deixou uma pessoa morta. Os bombeiros militares de Santa Catarina enviaram mais de 30 homens, viaturas e cães farejadores. Estima-se que pelo menos 10 veículos foram atingidos. O trânsito continua interrompido no local nos dois sentidos. Há informação de automóveis soterrados. E diante de todos os danos causados, a Defesa Civil de Santa Catarina alerta para a previsão de mais chuvas nos próximos dias. Com isso, aumenta também o risco de novos deslizamentos e inundações. Hoje, dia 29 de novembro de 2022, a Defesa Civil atualizou e elevou o aviso meteorológico para aviso especial, principalmente pelo risco muito alto associado aos alagamentos, deslizamentos e enxurradas previstas para a Grande Florianópolis, Litoral Norte, Pacho e Médio Vale do Itajaí. Desde sábado, dia 26 de novembro, nessas regiões já registraram volumes significativos ao longo desse período. Há previsão ainda para nesta terça-feira e na próxima quarta-feira, dia 30 de novembro, volumes significativos em curto período de tempo. Assim, mantemos o risco muito alto para deslizamentos. Nestas áreas do Litoral Norte, Baixo Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Nas demais regiões do centro-oeste catarinense, como Planalto Norte, Alto Vale, Planalto Sul e Litoral Sul, há um risco alto para as ocorrências associadas a deslizamentos, alagamentos e enxurradas. A Defesa Civil está intensificando o monitoramento meteorológico e, em qualquer situação de risco, entre em contato com os órgãos de salvamento 199 ou 193. Na Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista-chefe Murilo Freta, Defesa Civil, somos todos nós. Depois do intervalo, o projeto que isenta deficientes e doentes graves em pedágios, passa por comissão. Voltamos e falando da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aprovou o projeto de lei que permite a conservação e recuperação de rodovias estaduais, além de isentar o pagamento de pedágio a pessoas com doenças degenerativas, grave ou outras deficiências. Os deputados que compõem a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência aprovaram dois projetos. Um deles trata da alteração da lei de 2017, que equipara a pessoa com esclerose lateral amiotrófica à pessoa com deficiência. Ela, como é chamada, afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta paralisia motora irreversível. Outro projeto aprovado estabelece que nos editais de concessão de rodovias estaduais conste a isenção de pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves, degenerativas, transtorno do espectro autista quando estiver em tratamento fora do domicílio. O PL ainda propõe que empresas concessionárias de pedágio deverão criar uma identificação própria para os beneficiários com a isenção da tarifa. O autor da matéria é o deputado doutor Vicente Caropreso. Na realidade é um projeto que leva justiça às pessoas com deficiência, porque tem muita família que não tem condição de ficar pagando para cima e para baixo, ir de volta e tal, esses recursos. Então é mais uma forma da Assembleia, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se manifestar em favor da causa da pessoa com deficiência. E esta terça-feira foi de despedida. Na última reunião desta legislatura, o presidente do colegiado falou sobre os trabalhos realizados durante esses quatro anos. Foram diversas ações, mais de 60 eventos com 70 mil participantes e visitas às instituições e atendimento às entidades. Eu tenho a agradecer muito a todos os deputados e ao nosso staff, todo o arcabouço técnico que fez com que a comissão fosse tão exitosa. As federações que estão também de parabéns por terem trabalhado muito em prol desse Estado que eu digo que é o Estado certamente o mais inclusivo do Brasil. Ninguém tem uma rede de apais e amas como nós temos. Então essa comissão aqui, que também é uma referência para eles, nós temos uma sintonia muito grande e eu estou muito contente por ter presidido essa comissão e ter sido acompanhado por mais seis deputados com muita vontade de fazer acontecer. A Comissão de Constituição e Justiça derrubou o veto do governo sobre o projeto de lei que assegura pensão especial a pessoas que convivam com autismo em grau severo. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça reunidos na manhã desta terça-feira derrubaram o veto do governo do Estado sobre o projeto de lei que concede pensão especial para pessoas que tenham o transtorno do espectro do autismo nível 3. O PL é de autoria do deputado doutor Vicente Caro Preso. Esse projeto já teve por unanimidade a votação para sua tramitação e aprovação também em plenário. Trabalho bastante com autistas em Santa Catarina, até o próprio projeto da carteirinha do autista é de minha autoria e a gente percebe que a nossa lei da assistência social já contempla algumas deficiências com esse suporte financeiro que o governo do Estado dá para que as famílias consigam melhorar a sua qualidade de vida. Então esse projeto, deputado doutor Vicente Caro Preso, é um projeto muito importante que tem uma abrangência significativa na vida de todas essas famílias e não é justo a gente conseguir atender quem realmente precisa e deixar de lado também os autistas que necessitam desse suporte financeiro por parte do governo catarinense. Ainda falando sobre o autismo, o colegiado aprovou alteração em lei que permite o uso digital da carteira de identificação do autista no Estado. A matéria é de autoria da deputada Paulinha. Ela só permite com que a família do autista consiga ingressar por meios digitais e conseguir a carteirinha também pelo meio digital. Nós estamos aí vivendo um aperfeiçoamento muito grande destes meios e ferramentas de trabalho, então é importante que a gente consiga também fazer esta evolução dentro de um projeto que é de minha autoria, que é a criação desta carteirinha, para facilitar, possibilitar o acesso mais rápido de todas as famílias a esse importante documento que já tem transformado para melhor a vida das famílias que têm filhos autistas no território catarinense. Uma proposta de emenda à Constituição Estadual, feita pelo deputado Márcio Machado, permite que recursos originados por emendas parlamentares possam ser destinados a hospitais filantrópicos de Santa Catarina, que estejam inadimplentes. Nós já temos alguns julgados pelo STF que consideram este tipo de restrição por parte dos estados como medida ilegal. Então o meu voto foi justamente nesta linha para fazer com que o projeto tenha tramitação aqui na casa, que nós possamos analisá-lo na comissão de mérito, preenche todos os requisitos legais e é um projeto importante, porque quando o deputado faz o envio de uma emenda impositiva para um hospital filantrópico em Santa Catarina, é justamente para dar a ele suporte e condições para continuar atendendo o catarinense, atendendo o nosso cidadão. O Jornal do Parlamento termina aqui. Outras notícias sobre a CCJ e outras comissões, também atualização das chuvas, você acompanha às seis e meia da noite, aqui no TVA Notícias. E outras informações também amanhã, às oito horas da manhã, no Primeira Hora com a Cláudia Alves, aniversariante de ontem. Parabéns, Cláudia. A gente volta amanhã com muito mais para você aqui no Jornal do Parlamento. Até lá.